Beleza, a gente parou aqui e tá, vamos lá, a gente caiu de lá de... Cadê? Tá ali ó, o gordão veio aqui, paft, me jogou em cima da mesa, aí apareceu um cara aí, enfim. Vamos lá, a gente tem que saber pra onde ir primeiro. Vamos aqui na recepção, o tio que eu... Eu tava ali em cima, quando eu vi o tio eu tava lá em cima, Aí eu vi esse louco aqui, falei, olha o cara morto, véi. Daí, né, vamos lá, vamos pegar o confidencial aqui. Mano, eu não quero ler essas merdas, na moral, mesmo. Murkoff Corporation, essa empresa vagabunda aqui, na moral, mano. Tô com uma raiva desse negócio, porque tipo, aí eu cheguei aqui, vim fazer uma entrevista e pá, com os caras, aí eu já sou recebido apaulada, mano, é assim, véi, sempre assim, vamos aqui nessa porta. Eita, tem um corpo aqui, ó. Tem uma pilha aqui, tem uma pilha. Pega a pilha. Bateria recolhida, é bateria, né, pilha? Ó, eu tava lá fora e pá, eu vim de lá, ó. Tá aqui até os carros aqui que eu mostrei. Não tinha esse carro aqui. Enfim, tava até aqui os carros, o meu carro tá lá fora, véi, pá, e... Mano, que sacanagem, ó, que horas tem, que horas tem? Tamanho é nove horas da noite, mano, eu quero ir embora, na moral, mano. Não posso. Ó, tá aberto aqui, tá aberto aqui, vamos lá. Ai, mano! Velho, eu nem olhei pro cara, mas o que me assustou foi o som, véi, o som. Mais um banheiro unissex, véi. Tá, vamos abrir a porta aqui. Vamos abrir aqui. E aí, mano, beleza? Tem uma mão aqui, ó. Tem uma mão, temos uma mão. Temos uma mão e um rosto. Mano, eu tenho... Na moral, na moral, eu tenho que economizar a bateria. Tenho que economizar a bateria. Tem uma porta aqui. Mano, olha isso, véi. Ó o nojo, mano. Olha o nojo. Uh, isso dá ânsia, véi. Tem um PC aqui. Ó, mais uma bateria, uma bateria, hein? Quem fechou a porta? Mano, vocês ouviram? Véi, vocês tem que ter ouvido, mano. Bateu a porta e pá! Não vou botar aí de novo. A bateria, hein? Vou até pra ir devagar a porta aqui. Ó o cara lá. Tem ninguém, mano. Tem ninguém. Beleza, a gente continua aqui, né? O cara entrou pra essa porta. Ah, véi, tô com medo dessa sala, mano. Tá, não tem nada aqui. Véi, eu tomei um susto com a minha mão. Beleza, mais um arquivo confidencial. Na moral, eu não vou ler essas paradas mais, mano. Na moral. Temos aqui um corpo revirado ao contrário. Jogaram, ele deu de queixo aqui e provavelmente ele morreu de hemorragia ou, sei lá, mataram ele matando. Beleza, aqui tem uma porta, mas eu não vou lá não porque eu tô com medo. Até porque ela leva pro nada. Vamos abrir aqui onde o cara entrou. Que? Beleza, vamos continuar. Peraí, tem essa porta aqui. Essa porta precisa de um cartão. Beleza. Beleza, entramos aqui na sala da TI. Tem um cara esparramado no chão com diarreia. E vamos seguir. Beleza, temos aqui mais um arquivo confidencial. Eu não vou ler mais. Beleza. Para espreitar, segure que eu é. Que merda é essa, mano? É um cara. Vamos chegar devagar nele. Vai dar merda, vai dar merda. Vamos devagarzinho. E show. Calma, tio. Beleza, beleza. Nem encosta nele, velho. Nem encosta nele. Meu boneco tá morrendo de... Olha o keycard, o cartão. Beleza, beleza. Ainda são nove. Caraca, já passaram 45 minutos. Porra, tudo isso? A gente vem aqui, bota o keycard. Entra. E aí, tio, posso usar as coisas aqui, beleza? É o PC que é pra usar? Ah, é o PC aqui, ó. Vai lá, usa o PC aí, tio. Hackeando aqui o sistema da Murkoff. Vocês vagabundos. Aí, ó. Hackeando o sistema da Murkoff. O quê? É o padre, mano. Não, padre. Na moral. O que que tu fez, velho? Eu vi um grandão. Entra no armário. Entra no armário. Entra no armário. Eu vi um grandão. Ai. Será que ele me viu, velho? Será que ele me viu? Ai. Não. 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 Ai, velho. Mano. Ah, mano. Que tensão, velho. Eu passei agora. Calma. Não abre o meu. Tá. Ele foi embora. Abre a porta. Se abaixa. Beleza. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Manda sugestões pra melhorar, né? Pra novos jogos e tal. Diz se você gostou da série de Outlast. Se você quer mais vídeos de Outlast. Assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela. É isso. Valeu. Falou. 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 Falou.